Até porque pelas condições de higiene, principalmente, né? Porque a tuberculose diminuiu porque a sociedade ficou mais higienizada, mas em presídios, por exemplo, a situação é ao contrário. É, basicamente a questão da entrada do sol e a entrada do ar, digamos assim, o ambiente ventilado, então, inclusive, em pacientes recém-diagnosticados que vão viver, vão voltar para o seu domicílio, obviamente, o tratamento ambulatorial, nós orientamos, assim, que no período inicial do tratamento, quando ele ainda transmite a doença, que procure manter a casa mais ventilada, procure não ficar em ambientes fechados e, lógico, que nas nossas casas prisionais nada disso ocorre, proporcionando um maior número de casos. Você falou que no passado o tratamento da tuberculose era hospitalar, hoje ele é ambulatorial, dura seis meses, né? Como é que é o tratamento? Que medicação é tomada pelos pacientes? O tratamento da tuberculose, ele se caracteriza pela necessidade de vários fármacos por um período prolongado. Então, nós temos hoje o que se chama o tratamento quatro em um. Temos, numa fase inicial, que são os dois primeiros meses de tratamento, num mesmo comprimido, quatro fármacos, que são eles a rifampicina, a hidrazida, a pirazinamida e o etambutol. Então, nos primeiros dois meses, o indivíduo toma esse comprimido, que pode variar de dois a quatro comprimidos por dia, dependendo do seu peso corporal. E numa segunda fase de manutenção, que dura mais quatro meses, num mesmo comprimido, ficam duas cápsulas, que são a rifampicina e a isoniazida, dois fármacos, digamos assim, nessa mesma apresentação. Então, é um tratamento prolongado, onde o indivíduo toma, num primeiro momento, quatro fármacos numa mesma apresentação e depois dois. Esse é o tratamento básico, esquema básico. Se o paciente não se curar ou tiver qualquer um outro problema de resistência, os tratamentos são maiores, variando de 12, 18 e até 24 meses. A gente tem muito, no Brasil, não sei se em outros países também, que a pessoa está tomando um remédio, um tratamento, toma o remédio, melhora ali rapidinho, mas muitas vezes não completou o tratamento. Há muitas desistências contra a doença de tuberculose, que é um processo longo, seis meses de tratamento? Com certeza. Se nós formos exemplificar, por exemplo, um paciente com sinusite, que precisa tratar duas semanas, muitas vezes, pelo oitavo dia de tratamento, ele não tem mais sintomas, ele abandona. Imagina, então, com tuberculose. Tuberculose, lá por volta do final do segundo mês de tratamento, a pessoa se sente ótima. Só que ela precisa, para ter uma cura garantida, completar os seis meses. Ocorrem muitos abandonos. Por exemplo, o preconizado pela Organização Mundial de Saúde é que tenhamos não mais do que 5% de abandono para o programa ser considerado bom. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, ficamos entre 14% e 15% de abandono. Um número bastante alto. Bastante alto. E o município de Porto Alegre ainda piora, chega a quase 25% de abandono. E quais as causas? A doença pode voltar, piorar? Como é que... Bom, causas de abandono são várias. Principalmente a questão hoje do uso de substâncias psicoativas, principalmente o crack. O paciente que abandona e que volta e que acaba tendo que se tratar outras vezes, o risco é dele ter uma tuberculose que a gente chama tuberculose multidroga resistente. É aquela que esses fármacos que eu mencionei antes, que são os mais potentes, já não funcionam. Se precisa de outras drogas e, com isso, a chance de cura reduz. E as consequências de não seguir o tratamento? Pode ser, inclusive a morte. A morte. Um paciente com tuberculose que não se trate, ele poderá evoluir para o óbito. Só que também, por ser uma doença crônica, uma outra coisa que a gente costuma sempre falar é que a tuberculose evoluindo devagar, o paciente, antes de evoluir para o óbito, ele contamina muitos outros ao seu redor. E, veja bem, não é uma questão de exposição consentida, basta estar no mesmo ambiente, basta estar respirando o mesmo ar, que a pessoa vai estar sujeita a se infectar pelo bacilo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, os sintomas da tuberculose? O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse e espectoração prolongadas. Então, todo paciente com tosse, seca ou não, com mais de duas ou três semanas de sintomas, deve procurar atendimento. Junto com isso, emagrecimento, febre baixa, geralmente ao interdecer, até os casos mais graves em que o paciente escarra com sangue, é chamada hemoptise, que aí é que entra aquela questão dos romances e a questão toda de que talvez tenha sido uma coisa apaixonante essa doença do ponto de vista de leigos, mas que traz grandes consequências em saúde pública. Doutora Carla, peço licença agora. Pois a gente, nesses últimos dias, melhor, desde que iniciou o verão, a gente tem altas temperaturas aqui no Rio Grande do Sul, com sensação térmica muitas vezes próximas dos 40 graus. E a Mariana Barli vem aqui com a gente para trazer algumas dicas para enfrentar esse calorão, não é mesmo, Mariana? Boa tarde. Isso mesmo, muito boa tarde, Carlos. Boa tarde à nossa convidada. E boa tarde você de casa que nos assiste. As temperaturas realmente estão muito altas, inclusive o Metsoul divulgou um alerta de que no final do mês agora de janeiro e toda a primeira quinzena de fevereiro, as temperaturas vão se manter aí muito elevadas, entre 35 e 40 graus. E às vezes a sensação térmica pode ser ainda maior. Portanto, alguns cuidados com a saúde são fundamentais. Os profissionais da saúde alertam. A questão da hidratação é fundamental nesse período, principalmente idosos e crianças, são as pessoas que mais sofrem com o excesso de calor. Então você precisa tomar 2 litros de água todos os dias, no mínimo 2 litros aí, o que é o equivalente a 8 copos. Sucos naturais devem ser tomados, podem ser tomados livremente. Bebidas alcoólicas podem ser ingeridas, mas com parcimônia. A bebida alcoólica retém muito líquido, portanto, sempre que ingerida, ingerir também a água, porque ajuda aí a compensar um pouco esse consumo. Portanto, líquidos, bastante água nesse verão, ajuda aí as pessoas a não se desidratarem. E os hospitais às vezes estão cheios de idosos e crianças sofrendo com esse calor. Outra questão importante, os alimentos, de preferência sempre para os alimentos leves, frutas, verduras, alimentos naturais, e sempre bem armazenados, sempre na geladeira, em temperatura bem baixa, né? E alimentos cozidos nunca devem ficar fora do freezer por mais de 30 minutos, porque aí eles já começam a apresentar riscos à saúde, ficam impróprios para o consumo. Outra questão importante são os cuidados com a pele, cuidado com o sol, para evitar o envelhecimento precoce da pele, queimaduras no sol, e também o câncer de pele, que aí é um grande vilão, as pessoas realmente têm muito medo do câncer de pele, principalmente no verão. Mas é importante ter o cuidado com a pele durante todo o ano, não só no verão. Então aí a gente presta atenção no uso diário do protetor solar. Então, aplicar no início da manhã, reaplicar no início da tarde é importante, ir para a praia utilizar o protetor, se entrar na água, depois reaplicar ele, para manter aí o efeito sempre constante durante a exposição ao sol. Presta atenção no tipo de protetor mais adequado para a sua pele, se você tem pele oleosa, pele mais seca, existem protetores próprios para cada tipo de pele. Então, são cuidados como esses que vão fazer o nosso verão, a gente ter uma maior qualidade de vida, e manter aí a saúde e o bem-estar nessa época do ano, né Carlos? E os cuidados com a pele, principalmente não tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, né Mariana? Com certeza, o horário de mais risco é o sol, e às vezes é o horário que a gente vê aí as praias mais lotadas. Então, ficar atento e vai após as 4 da tarde, ou no iniciozinho da manhã, e aproveita bem o dia e curte a praia com segurança. Bastante líquido, bastante água. Então tá, Mariana, muito obrigado. Até amanhã, Carlos. Até amanhã. Cidadania faz um breve intervalo, nós já voltamos.